Fui vendido, humilhado e estravo Fui expulso e me deram como mordo Porém diante disso não desisto Porque sou um sonhador E agora fui levado ao Egito Isso tudo foi por causa de uma túnica Me levaram por uma quantia Mas logo o meu Deus vai me exaltar Pode matar, pode vender, pode acusar Pode humilhar, roube a túnica Agora vamos ver de sonho, adoreira sonhar Pode matar, pode vender, pode acusar Pode humilhar, roube a túnica Agora vamos ver de sonho, adoreira sonhar José Eu a passo quente e abateu José Se alegres porque sou teu Deus José No Egito vou te exaltar Aqueles que te humilharam vão se humilhar José Na prisão Deus o ator voou José De estrago a governador José Na sua mão vou colocar Todos seus inimigos que quiseram te matar Pode matar, pode vender Pode acusar, pode humilhar Roube a túnica Agora vamos ver de sonho, adoreira sonhar Pode matar, pode vender Pode acusar, pode humilhar Roube a túnica Agora vamos ver de sonho, adoreira sonhar José Eu a passo quente e abateu José Se alegres porque sou teu Deus José No Egito vou te exaltar Aqueles que te humilharam vão se humilhar José Na prisão Deus o abençoou José De estrago a governador José Na sua mão vou colocar Todos seus inimigos que quiseram te matar Pode matar, pode vender Pode acusar, pode humilhar Roube a túnica Roube a túnica Agora vamos ver de sonho, adoreira sonhar Pode matar, pode vender Pode acusar, pode humilhar Roube a túnica Agora vamos ver de sonho, adoreira sonhar José Eu a passo quente e abateu José Se alegres porque sou teu Deus José No Egito vou te exaltar Aqueles que te humilharam vão se humilhar José Na prisão Deus o abençoou José De estrago a governador José Na sua mão vou colocar Todos seus inimigos que quiseram te matar Entrago ao meu lugar Eu não me vou colocar Ei é meu lugar Amor Eu não me vou colocar Eu não me vou colocar O Deus que você serve não mudou Cada lágrima que cai está colhendo Com amor, com amor O Deus que você serve tem poder Pra cumprir as promessas que um dia te fez Por isso pare de chorar E comece a adorar Esse mar vai se abrir Em terra seca você vai andar Mas ore um pouco mais E derrame no altar Nosso Deus não suporta ver Adora, adora, adora Pode adorar que as portas vão se abrir É na adoração que a vitória vai vir Foi na adoração que Paulo e Silas abriu as prisões Na adoração da vida em campeão Pode adorar que as portas vão se abrir Quem agora tem motivos pra sorrir Por isso adore, adore, adore Adore a Deus Adore, pois agora é a hora Tá chegando a vitória E o vencedor é aquele Adore, 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 adore Adore, pois agora é a hora Tá chegando a vitória E o vencedor é aquele E o vencedor é aquele Que adora Adore, 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 adore Adore, manda glória lá pra cima Glória sobe, glória desce Adore, 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 adore Pode adorar que as portas vão se abrir É na adoração que a vitória vai vir Foi na adoração de Paulo e Silas que abriu as prisões Na adoração da vida em campeão Pode adorar que as portas vão se abrir Quem agora tem motivos pra sorrir Por isso adore, 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 adore Adore, adore, adore a Deus Adore, pois agora é a hora Tá chegando a vitória E o vencedor é aquele Que adoração da vida Que adoração de Deus Que adoração de Deus Adore, 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 adore E adoração de Deus Adore, 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 adore Pois agora é a hora Tá chegando a vitória E o vencedor é aquele Que adora Adore, manda glória lá pra cima Glória sobe, glória desce Adore Adore, adorador Adore, pois agora é a hora Tá chegando a vitória e o vencedor é aquele Que adora Adore, manda glória lá pra cima Glória sobe, glória desce Adore Adore, adorador Adore, pois agora é a hora Tá chegando a vitória e o vencedor é aquele De adorar Adore, manda glória lá pra cima Glória sobe, glória desce Adore Adore, adorador Adore, adorador Adore, adorador Adore, adorador Uh Muitas vezes me vi caído À beira do caminho E mesmo muitos por mim passando Continuei ali sozinho Sem amigos e sem dinheiro Era triste o meu estar Precisava de socorro Estava todo machucado Quando todos me deixaram Num vazio da solidão Ele esteve comigo Preencheu meu coração Quando ferido eu estava Humilhado e sem amor Ele me estendeu a mão Minhas feridas curou Jesus o bom samaritano Suas feridas O remédio ele tem Vai permanecer ao teu lado Te tirar da solidão Vai te curar de dentro para fora Restaurar teu coração Música Música Jesus o bom samaritano O bom samaritano me tirou do chão Sarou minhas feridas Viu meu coração E hoje está passando Te trazendo restauração Deixa Jesus o bom samaritano Cuidar de você também Para todas as suas feridas Para todas as suas feridas O remédio ele tem Vai permanecer ao teu lado Te tirar da solidão Vai te curar de dentro para fora Restaurar teu coração Vai te curar de dentro para fora Restaurar teu coração Viu meu coração Viu meu coração Ouço a voz de Deus dizendo vai Eu quero te usar como um farol Vejo uma luz que vem pra clarear No meu caminho encontrarei esvinhos Que vão furar os meus pés Caminharei em sua direção Meu amado As correntes não vão me prender As cadeias não vão me deter Como Paulo e Silas vão vareir Até acontecer Até acontecer As correntes não vão me prender A fornalha não vai me queimar Com o quarto homem estarei Vai acontecer Vai acontecer O sobrenatural, o ato fenomenal As portas vão se abrir e desfazer o mal Tô armado até os dentes Calibre 66 Sou profeta de Jesus e o inimigo não tem vez O sobrenatural, o ato fenomenal As portas vão se abrir e desfazer o mal Tô armado até os dentes Calibre 66 Sou profeta de Jesus e o inimigo não tem vez Senhor Senhor Eu não vou me galar Quando verem as tempestades O seu nome eu vou chamar Senhor Que a minha adoração Suba com cheiro suave E entra no seu coração As correntes não vão me prender As cadeias não vão me deter Com Paulo e Silas louvarei Até acontecer Até acontecer As correntes não vão me prender A fornalha não vai me queimar Com o quarto homem estarei Vai acontecer Vai acontecer O sobrenatural, o ato fenomenal As portas vão se abrir e desfazer o mal Tô armado até os dentes Calibre 66 Sou profeta de Jesus e o inimigo não tem vez O sobrenatural, o ato fenomenal As portas vão se abrir e desfazer o mal Tô armado até os dentes Calibre 66 Sou profeta de Jesus e o inimigo não tem vez Senhor Eu não vou me galar Quando verem as tempestades O seu nome eu vou te chamar Senhor Que a minha adoração Suba com cheiro suave E entra no seu coração O sobrenatural, o ato fenomenal As portas vão se abrir e desfazer o mal Tô armado até os dentes Calibre 66 Sou profeta de Jesus e o inimigo não tem vez O sobrenatural, o ato fenomenal As portas vão se abrir e desfazer o mal Tô armado até os dentes Calibre 66 Sou profeta de Jesus e o inimigo não tem vez Senhor Eu não vou me galar Quando verem as tempestades O seu nome eu vou te chamar Senhor Que a minha adoração Suba com cheiro suave E entra no seu coração Eu não vou te chamar Eu não vou te chamar É tremendo quando um homem faz questão De agradar a Deus sem abrir exceção E esse alguém é perseguido, mas é grande favorito Pra ser honrado por Deus e vencer o inimigo Certo homem por nome de Mardoqueu Na porta do palácio era humilhado por ser um judeu Mas diante do homem não se prostrava, só perante o grande Jeová Então a mamãe mandou-lhe preparar uma forca para o matar Mas naquele dia o rei Açoeiro o sono perdeu E ficou sabendo que o livramento alguém lhe deu Mas a mamãe logo ao chegar O rei Açoeiro começou a perguntar O que devo fazer para o homem Cujo rei veio agradar E a mamãe falou Pega a peste, põe nele Sua coroa, põe nele rei Manda alguém sair com ele pelas ruas a gritar Eis o homem cujo rei veio agradar E a mamãe também sou Este homem sou eu Mas o rei lhe ordenou Faça tudo isso para Mardoqueu E é aí que você entra na história Então adore o leão de Judá Sua mãe que ele persegue Propaganda de graças para você parar Seu inimigo para essa empreitada Ele fará sua vitória divulgada Vai ter virada, vai ter virada Tu és alguém cujo rei da ti se agrada Se ferramenta contra ti foi preparada Fica tranquilo, Deus te livra da cilada Vai ter virada, vai ter virada Tu és alguém cujo rei da ti se agrada Vai ter virada, vai ter virada Tu és alguém cujo rei da ti se agrada Pega a veste, põe nele Sua coroa, põe nele, vem Manda alguém sair com ele pelas ruas a gritar Eis o homem cujo rei veio agradar E a mãe então pensou Este homem sou eu Traz o rei e ordenou Faça tudo isso para Mardoqueu E é aí que você entra na história Então adore o leão de Judá O amor que ele persegue Propaganda de graças para você parar Seu inimigo para essa enfrentada Ele fará sua vitória divulgada Vai ter virada, vai ter virada Tu és alguém cujo rei da ti se agrada Se ferramenta contra ti foi preparada Fica tranquilo, Deus te livra da cilada Vai ter virada, vai ter virada Tu és alguém cujo rei da ti se agrada Vai ter virada, vai ter virada Tu és alguém cujo rei da ti se agrada Vai ter virada Vai ter virada Vai ter virada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Recebendo a adoração Que vem do nosso coração Santo, santo eu irei Cantar Quanto eu passar Dos portões Celestiais Com os anjos Para sempre Estarei Bem juntinho Bem ao lado Do meu Rei Cantando Do meu Em adoração Em louvor Sempre 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 E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre Sempre E nunca mais voltar Hoje eu sei que este lugar Não se pode comparar Comparar Pois riqueza é o que não falta E coroa E coroa até teremos Ali Ali Cantaremos com os anjos Voaremos com arcanjos Onde livre Onde livre Viveremos E pra sempre Então diremos Santo, santo eu irei Cantar Cantar Quando eu passar Os portões Celestiais Com os anjos Cruz Para sempre Estarei Bem juntinho Bem ao lado Do meu Rei Cantando Um hino Em adoração Em louvor Sempre Sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre Sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre 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 E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre Sempre E nunca mais voltar Aleluia 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 Eu Eu te vi Aquela madrugada Sozinho Eu te vi Eu te vi Todos que te abandonaram Todos que te abandonaram Sozinho Eu te vi Eu Estava ali Eu estava ali O quanto destruíram Teus sonhos Eu ouvi Eu ouvi Todas as palavras que disseram Contra ti Eu ouvi Eu vi Quando a multidão Estava pronta Pra te apedrejar Eu estava ali Eu vi E disse Quem não tem pecado Atire a primeira pedra Eu vi Eu vi Eu vi Quando debaixo de pedras Como Estevão não me negou Eu vi Eu vi Senti Quando me gritaram Como um cego Na multidão Senti Quanto um ato de fé Na minha orla Colocou as mãos E senti sair O som Eu te vi Quando estava em silêncio Estava trabalhando Aos poucos Seu caráterão Estava moldando E cada Mágrima que você derramou Comoveu o coração Do Teu Senhor Eu te vi Aquela madrugada Quando estava orando Dizendo que a prova Não estava acordando Todavia eu me louvarei Tô chamado pra adorar Então adorarei Confia, espera Eu estou chegando para resolver Descansa a queda Mesmo em silêncio Eu cuido de você Confia, espera Eu estou chegando para resolver Descansa a queda Mesmo em silêncio Mesmo em silêncio Eu cuido de você Eu te vi Quando estava em silêncio Estava trabalhando Aos poucos Seu caráterão Estava moldando E cada Mágrima que você derramou Comoveu o coração Do Teu Senhor Quando estava em silêncio Estava moldando Aos poucos Seu caráterão Estava moldando E cada Mágrima que você derramou Comoveu o coração Do Teu Senhor Eu te vi Naquela madrugada Quando estava orando Dizendo que a prova Eu não estava aguentando Mas todavia Eu o louvarei Fui chamado Para adorar Então adorarei Confia, espera Eu estou chegando Para resolver Descansa a queda Mesmo em silêncio Eu cuido de você Eu cuido de você Eu cuido de você Bem-aventurado o homem que tem no Senhor A sua confiança Bem-aventurado o povo que não se corrompe Mas se mantém fiel a Deus Bem-aventurado aquele que ouvia a palavra Ria ou observa Mas bem-aventurado os limpos de coração Porque eles verão a Deus Bendito serei, bendito serei Se trilhar pelo caminho do Senhor irei Com Ele irei e vencerei O Senhor é meu rochedo e nele me firmarei Bendito serei, bendito serei Se trilhar pelo caminho do Senhor irei Com Ele irei e vencerei O Senhor é meu rochedo e nele me firmarei Bem-aventurado o homem que suporta a provação Porque o galá não receberá Bem-aventurados são os que são perseguidos Por causa do Senhor Mas bem-aventurados são aqueles que hoje choram Porque o dia já irá raiar Sobre-te, podes cantar também assim Pois a alegria do Senhor chegou pra te clareou Podes cantar e se alegrar Bendito serei, bendito serei Se trilhar pelo caminho do Senhor irei Com Ele irei e vencerei O Senhor é meu rochedo e nele me firmarei Bendito serei, bendito serei Se trilhar pelo caminho do Senhor irei Com Ele irei e vencerei O Senhor é meu rochedo e nele me firmarei Bendito serei, bendito serei Se trilhar pelo caminho do Senhor irei Com Ele irei e vencerei O Senhor é meu rochedo e nele me firmarei Bendito serei, bendito serei Se trilhar pelo caminho do Senhor irei Com Ele irei e vencerei O Senhor é meu rochedo e nele me firmarei O Senhor é meu rochedo e nele me firmarei Chamava a luz do dia, aí estava a cena que me impressionou Um anjo preso a Jacó, que por sua atenção lutou Jamais desistiu Não largava o anjo, ele muito insistiu Não sairia dali sem tua bênção, mamão De tanto ele insistiu Um anjo lhe tocou E abençoado ele foi Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio por o Senhor me encostar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Ao som de Deus Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Sem ela eu não vou sair daqui Só saio por o Senhor me encostar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Ao som de Deus Sobre mim Não largava o anjo Ele muito insistiu Ele muito insistiu Não sairia dali sem tua bênção, mamão De tanto ele insistir O anjo lhe tocou O anjo lhe tocou E abençoado ele foi O anjo lhe tocou Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio por o Senhor me encostar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Ao som de Deus É o som de Deus Com mim Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio por o Senhor me encostar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Nada vai impedir Ao som de Deus Sobre mim Ao som de Deus Sobre mim Não posso mais ficar sem te sentir Não posso mais ficar sem te sentir Adore Adore mesmo em meio a luta Clame que o Senhor te escuta Adore mesmo no deserto Que meu Deus está bem perto Que meu Deus está bem perto Para te ajudar Ele hoje está aqui E vai te fazer sorrir Adore ao teu Deus agora E receba a tua vitória E receba a tua vitória Com a caneta de glória Deus escreve tua história Na palma da mão Toque agora em Jesus Receba apenas ao meu irmão Pegue agora a vitória Seja cheio da glória Poder e ilusão Seja em qualquer luta Você vai ser campeão Nunca vi um justo desprezado Nem também ser derrotado Ou com medo do inimigo Não importa o tamanho da batalha Pois quem luta por você É o Deus que nunca falha Nunca falha Com a caneta de glória Deus escreve tua história Na palma da mão Toque agora em Jesus Receba a bênção Meu irmão Pegue agora a vitória Seja cheio da glória Poder e ilusão Seja em qualquer luta Você é mais que campeão Com a caneta de glória Deus escreve tua história Na palma da mão Toque agora em Jesus Jesus Receba a bênção Receba a bênção Meu irmão Pegue agora a vitória Seja cheio da glória Seja poder e ilusão Seja em qualquer luta Você é mais que campeão Seja em qualquer luta Você é mais que campeão Seja em qualquer luta